Eu trabalhava como designer gráfico num grande jornal, num jornal impresso, e depois de um tempo eu já havia trabalhado com bikes no início ali da adolescência, juventude, e o dono dessa loja me chamou para trabalhar novamente. Nessa época o contato era aquele contato de criança mesmo, né, de adolescente querendo pular rampa, né, querendo ser o Fera do Biscicróis, mas aí eu fui trabalhar na loja, na oficina, e a gente tinha contato ali com bikes mais simples, né, porque isso foi há 20 anos atrás. Não dá para ir no achismo mais, né, antigamente dava, porque o material realmente era mais rústico, era mais em conta, hoje não, hoje você tem uma bike com valor alto, com componentes altos, com valores altos também, e você tem que dar aquele, o indivíduo carinho, né, para bike, ali no acerto da bike, tem que fazer com carinho mesmo, com assertividade. Então, como atualmente as bikes estão cada vez mais técnicas, né, eu comecei a procurar recursos na internet de como montar melhor, então eu descobri a Escola Park Tool, vi que o pessoal era um pessoal engajado, um pessoal sério, né, procurei várias referências, li muito, até que surgiu a oportunidade de eu poder vir, né, e eu acho que foi um dos melhores negócios que eu fiz. aqui é justamente pela tradição e pelo nome que carrega, né. A Park Tool como uma das empresas que tem o melhor ferramentário para mecânica de bikes no mundo, né, então ela embasa essa informação, essa formação aqui e você sai com certificado internacional aí. Com certeza eu vou chegar em Goiânia com muito mais segurança na avaliação das bikes dos clientes, com maior segurança, maior assertividade na correção dos eventuais problemas que possam ter na bike, né. A bike, claro que vai modernizar, é claro que daqui uns dias eu vou ter que estar de volta aqui para estar me atualizando, mas eu acho que o maior desafio é ter essa interação com o cliente, eu acho que é a parte mais importante de todo esse processo. que vai ser mais evidentemente. que vai ser mais importante e essa interação com o cliente, né.